Se ele está em uma sala climatizada, fechada, onde só pesquisadores acessam, com certeza ela vai estar mais preservada. Na reestruturação da biblioteca que a gente conseguiu essa sala, a gente começou a tirar várias coisas que estavam encaixotadas, muitos livros raríssimos, livros lindos de artes, e a gente começou a trazer para cá. A maioria dos livros de obras áreas a gente pega do depósito, sai do depósito e vai para o setor de preservação, de restauro. Então lá ele recebe alguns cuidados de higienização e tudo mais, fazem o invólucro, que é uma caixinha para proteção do livro, e ele vai no setor de processamento técnico, que lá ele recebe o código dele, que é o CDD, e daí ele vem para a nossa sala para subir para o acervo que fica climatizado e tudo mais.